Fala galerinha, beleza? Ó, dando uma volta aqui hoje no Ilha de Marajó E nós vamos passar ali no Jardim Espanha, tá? Eu acho que é Jardim Espanha mesmo, né? Quer ver? Deixa eu colocar no GPS aqui do seu luar, no mapa E ver se é Jardim Espanha mesmo, pessoal Deixa eu ver aqui, mapas aqui É... Ah, tá Agora sim É, galera Nós estamos... É isso mesmo Fazendo um rotatório aqui E... Comunidade Aqui é uma igreja de pé Nós vamos entrar logo ali na frente Que é a rua... Adélia Rua Adélia Essa rua aqui, ó Queria saber se o Jardim Espanha era ali mesmo Entendeu? Somos próximos aos Ebucarnes aqui Estranho que não fala que aqui é o Jardim Espanha, não Aqui fala geralmente que aqui é o... É... Como é que fala? Não sei Mas aqui é o Jardim Espanha sim Jardim Espanha Aqui tem pouca casa, né, galera São poucas as casas que tem aqui, né Inclusive Acho que aqui... Nesse próximo aqui, ó Que é a Ilha do Marajó Dizem que asfaltaram ali Eu não sei Nós vamos passar ali agora E ver se realmente asfaltou, né Fala que aqui é a Residencial Cândida Borges É isso mesmo? Residencial Cândida Borges? Dizem que asfaltaram, ó Asfalto, ó Jogado foi massa aqui, né Oia Buracaiada, rapaz Meu Deus do céu Misericórdia Cara Não tem lógica isso aqui não, cara Oia Meu Deus do céu É muito buraco Essa aqui é a avenida principal aqui, ó Aqui no bar, entendeu? Já vamos lá na frente Dá pra ter retornado ali, né Vamos lá na frente, retornar E vamos voltar, né Pra casa, né Venida principal, cara Fazer um retornozinho aqui, ó Troquei o óleo do carro, rapaz Esse trem ficou macio E o carro ficou macio Ih, rapaz Isso aqui é muito doido, ó Viu? Você tá doido, menino É, galera Esse bairro aqui Eu não sei se ele é Ilha do Marajó Semarajó Entendeu? Se alguém souber Comenta aí Mas é um bairrozinho aí, ó Né? Galera, pra esse vídeo Não ficar longo Eu vou encerrar isso aqui Se inscreve no canal Segue os próximos aí Que esse vídeo aqui Tem continuidade, beleza? Um abraço Fui